Na conferência da imprensa, a juventude a sua natureza domiciliana declara que se apoia a Senana Guzmão em reeleição presidencial no parlamentar, também a instituição difícil, Senana Maclíder e de Nebe, sempre tem direito a rodear o povo no sofrimento. A organização independente de Nebe Hanaran, a juventude a sua natureza domiciliana declara que se apoiou a conciliação para os membros de Roto-Roto, desde o nível nacional, município, posto administrativo, toda a base, para o apoio máximo para Ita-Roto-Niamão-Bot, Cairala, Senana Guzmão. A gente lidera o Estado do Timor-Leste, desde 2022 até 2027 de maio. A minha juventude a sua natureza, a minha firmeza voltada, a apoio a Mão-Bot, Senana Guzmão. Na verdade, da nossa confiança, a nossa carraquativa é ser constante, com certeza. A minha E nós vamos ao nosso trabalho para o Instituto de Governação. E nós vamos ao nosso trabalho com o povo de Timor. Nós vamos ao nosso trabalho com o desfile onde nós vamos. Nós vamos ao nosso trabalho com o governo. Nós vamos ao nosso trabalho com o nosso trabalho com o trabalho. Viva a república do Timor-Leste. Viva a natureza Hadoumi Sanana. Viva a república do Timor-Leste. Viva a república do Timor-Leste.